Reflexão, programa Piracicaba Agora, vai lá! Reflexão dessa segunda-feira no programa Piracicaba Agora é do Alfred. Alfred, que é um poeta, novelista, dramaturgo, François. Olha o que ele fala pra nós, tá falando do amor, hein? O amor é uma fonte inesgotável de reflexão. Profunda como a eternidade, alta como o céu, vasta como o universo. Que bonito, hein? Como o Alfred, ele está definindo o amor, né? Olha só, gente. Vasta, não tem nada maior, nada mais eterno, nada mais profundo, nada maior do que maior, do que maior do que o universo, né? Que não tem fim. Ó, e o céu, muito alto, né? Alta como o céu, né? Olha que legal, e profunda como a eternidade. A eternidade é profunda, pra quem acredita e crê, a eternidade é pra sempre, né? E é dessa maneira que Alfred compara o amor. O amor é uma fonte inesgotável, gente, de reflexão. Olha que legal isso, né? Então, quem ama, quem é amado, quem ama, que tem oportunidade de amar, tem todas essas características que a gente percebe no amor, né? O amor, ele tem essa profundidade. A paixão, ela é rasa, não é supérflua. Não é isso que eu falei, falei que ela é rasa, né? Ela refresca, ela tá ali, mas ela é rasa. Pra aprofundar, pra ser eterno, pra ser profunda, pra ser, né, tão grandioso como o universo, tem que ser o amor. Tudo bem que a paixão, a amizade, é uma questão de entrada, né? Para o amor. Mas o amor é profundo, o amor é entre pai e filho, entre mãe e filhos, o amor entre casais, o amor, né, que existe nessa humanidade, quando é pra valer, as coisas acontecem, são profundas. O que seria de todos nós, abrindo essa reflexão, junto aqui a esse poeta, o que seria de nós se não fosse o amor? Como é que seria a humanidade se não fosse o amor? O amor é divino, né? O amor é um sentimento, ele não é material, não é palpável, mas ele é, ele é, a gente sente e temos a necessidade de amar. Temos a necessidade, a gente vem com a lacuna pra ser preenchida, essa lacuna é o amor, onde que tem que entrar esse sentimento tão importante pra todos nós. O amor que transforma, o amor que perdoa, o amor que se quer junto, o amor que supera diferenças, supera limites e que se faz presente em nossa humanidade. Vamos celebrar o amor através dessa profunda reflexão de Alfred. Olha só. O amor é uma fonte inesgotável de reflexão, profunda como a eternidade, alta como o céu, vasta como o universo. Ame e seja amado. Reflexão do dia, dessa segunda-feira, o amor está no ar. Boa, boa, Enzo, gostei disso. O amor está no ar. Programa Piracicaba agora. 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 Programa Piracicaba agora.